As Aventuras de Super Destin e os Amigos Estranhos. A venda não é da história. Realmente somos os Amigos Estranhos. Yeah! Landa, Landa, Landa Merdins! Bem-vindos ao Merdi Office! Hoje tem TOPP-10! Ah, ó. Hoje é um TOPP-10 muito difícil. Pô, ver. Desenhos dos Anos 80. Muito difícil, porque é um universo. Então para fazer essa lista, para reduzir os parâmetros... A gente escolheu o que a gente gosta mais. Não, mas a gente teve que tirar algumas coisas que a gente gosta muito. Tipo? Tipo, por exemplo, Dragon Ball Z. Prepare-se! Dragon Ball Z a gente não tirou da lista. Porque Dragon Ball Z é uma parada à parte. Porque ele é de 89. E o Dragon Ball é da... Dragon Ball é Dragon Ball, vai. E aí o que acontece? Mas no Brasil só chegou na década de 90. Mas a gente tirou Dragon Ball porque Dragon Ball tem que ser um programa só de Dragon Ball. Exato, não dá pra falar. E a gente tem que trazer um especialista de Dragon Ball. Eu acho que as pessoas se ofendem de falar Dragon Ball sem a gente entender direito. Mas a gente ama Dragon Ball. Eu não. Eu vi. Eu não. Eu sou homem vital. Eu sei que eu sou de Dragon Ball. Eu sei que o Goku era um macaco e que ele cortou o robo do macaco. E que ele voava na nuvem, onda vital. Ele literalmente conta. E sei que agora ele virou Deus, sei lá. Ele virou um super Goku. Eu acho, não tenho certeza. Super Goku virou super, 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 super Goku. Olha só, vamos começar com a toscaria chamada Cavalo de Fogo. Cavalo de Fogo. Você cara, eu não sei o que você faz isso com Cavalo de Fogo. O que? É igual a Star Wars. Qual? Você tem a Criança Prometida, Chosen One. Que é pra fugir do Império Maligno. A mãe morreu. É levado por um cavalo. No outro mundo. Leva por um cavalo. Por um cavalo. Por um cavalo. Por um cavalo levou a criança. Ah, na manjedoura. É tipo Moisés. É Moisés e Luke. É o mesmo lugar. E aí deixa na casa do... Na fazenda. Na fazenda. Na fazenda de umidade. E aí ela cresce. E aí ela entra em contato com esse mundo e é levada de volta. Só não é igual Star Wars porque a Diabolin não é mãe da Sarah. Ah, ela deveria ser mãe, exatamente. Porque a Sarah é uma princesa e o Luke não. Olha o melhor desse desenho. Mas a Leia é? E aí? Tá vendo como é? A Leia é, né? Mas olha só. O melhor desse desenho é a abertura. Em português, óbvio. Que demonstra que... Foda-se. Foda-se. Pega qualquer um e canta aí, velho. E essa música... Não, eu quero... Toca aí. E olha só. Repara nesse momento. E quando me disse então, que o dia da rainha eu seria legal. Ah! Por que isso? Cara, eu nem como fazia a granela essas porra antigamente. Mas é muito bom. Você sabe que eu tinha... AAAAAAAA! Número 9, vamos falar dos clássicos de desenhos de veículos. É, porque tinha um segmento, né? Tinha um segmento. Exato, né? Poliposition! Poliposition! Adorava, cara. Adorava. E aquele... É o... 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 É realmente muito maneiro a música. A música era foda. E olha só. Tem uma hora que o cara fala assim. Assim como seus pais, vocês vão ser. É. E agora em diante, assim como seus pais, vocês são a força secreta da Poliposition. 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 Vocês vão ser Poliposition. Como é que funciona essa... É que é assim... Essa hierarquia de... É que é assim... No... No ramo dos justiceiros e dos vigilantes. Exato. Você herda. É hereditário. Herdar os carros e os postos justiceiros. É, exato. Mas o melhor é os carros com... Emoticon. Ah é, tinha... É que era meio que a parada pra achar do Super Máquina, né? Que tinha o... O peão. Não, o quê? Não era pra achar do Super Máquina. Era terrível. O kit era maneiro. Então, mas isso... Isso é um filho feio do Super Máquina. Certamente. Tem um... O carro da garota, o emoticon. Parece aquele emoticon... Sabe aquele emoticon que tem cara de how you doing? Sabe qual é? Aquele... Que é os olhinhos assim pro lado. É... Na cara de how you doing. É a cara de... Pervertido do emoticon. Fica fácil. Falava com ela e tal. Acionar módulo pro Aladouro e o... Número 8. Centurions. Esse desenho era erado. Qualquer que seja o desafio, eles estão prontos. Os Centurions. Esse desenho era foda. Ele tinha um quê de tokusatsu assim. Esse negócio de se transformar e... Porque era assim. Eram os caras. Eram os três militares. Marinhas e aeronáuticos. Era um negócio de recrutamento. Vai. É. E aí eles tinham umas roupas com uns buracos. O cara da marinha era claramente homossexual. Era. Porque tem essa fama... Né? Desbarieiro. A marinha. Não to falando que é. Tô falando uma fama conhecida. E ele tinha bicote. Bicote. Né? Que é uma outra parada. E eram as três forças armadas ali. Exército, Maria e aeronáutica. Exército, Maria e aeronáutica. Entendeu? É. Aí eles tinham umas roupas com uns buracos. Aquilo era muito esquisito. Não fazia muito sentido. Era um lego. Homem de lego. Era um homem de lego. E aí sempre que eles pegavam, eles falavam com a estação espacial. Isso. Que tinha uma mina lá com um husky siberiano. Exato. Ela morava lá. Ela, o husky siberiano e o pote de pasta de amendoim. Aí ela fazia um teleporte. Que a verdade não entendeu. Aí ela fazia um teleporte. Tipo um download dos equipamentos. É, porque era configurável. Pra necessidade. Isso. Então o cara... Mas aí cada um tinha uma... Tinha um cara da marinha e recebia um negócio de aeronáutica. Mas era diferente. Dependendo da situação tinha uma diferença. Tinha um build diferente. É, exato. E aí o cara... E aí encaixava. E eles tinham que falar. Força extrema! Caralho! Força extrema! E aí o cara... O cara do exército é o que se fudia. É o cara que tinha correndo. Não, ele tinha um veículo. É, mas ele ficava meio de quatro. Era meio zoado dele. O melhor era o cara da aeronáutica. O cara voava. O cara voava. Soltava míssil. Porra, foda. Acho que você foi o vencedor. Número 7. Balcão Biônico! O que? O que? O que? É Silverhawks? Falcão Biônico. O que eles gritavam? Era o Falcão Biônico. Falcão Biônico! Ah, não. No início da abertura. Silverhawks! Silverhawks. Olha só. Silverhawks era irado. Era um derivado de Tomequets. Era parecido. Era a mesma produção. Era a mesma parada. Tinha um vilão que se transformava também. Aquela meta. Mas era espacial. Era espacial. A galera... O Defex também, né? De certa forma. Eles estavam flertando no espaço ali. Também eram. E aí eles tinham as máscaras que... Isso era maneiro. Era maneiro. Eu achava foda. Caramba. Brincava de Silverhawks. E aí eles tinham uma... Brincava de Silverhawks. Ficava assim. Fazia assim, né? Fazia assim. E assim. Era isso. Que merda, hein? Por que eles precisavam abrir os braços pra voar no espaço? Nunca entendi isso. Eles botavam o braço aqui e puxavam as asas, né? No espaço. Eles tinham uma nave. Eles tinham uma nave. Fazia sentido. Não precisa ser de asas no espaço. Não. Não precisa. E eles precisavam sair da nave. Eles tinham uma nave. Pra que eles não saíram da nave? Exato. Eles saíram da nave. Porque eles tinham laser nos ombros. Olha, a letra era muito maneiro. Wings of Silver. Nerves of Steel. Part metal, né? Partly metal. Partly real. Partly metal. Partly real. Partly real. Partly real. Não era design. Era. Todo mundo meio robótico, né? Partly metal. Mas era assim, tipo... A cabeça, né? Tinha um design, né? Um cabelo. Cada um era diferente. Isso era maneiro. Sim, sim. E a máscara tinha também um... É isso. Um negócio meio de... E aí tinha um moleque que era meio alienígena. Era meio alienígena. Era um... Que era verde. Isso. Ou azul. Ou marrom. Não. Pode ser. Era o Willy kit dele. Era o Willy kit, exatamente. Número 6. É claro que vamos falar de Transformers. Transformers foi criado pra vender brinquedo. É isso. Isso, exatamente. Essa é a parada. Era legal. Mas... Fazia... E na década de 80, óbvio que os robôs eram muito mais simples e quadradões. O Watson's Prime, ele até funcionava bem aquele caminhão americano bem típico. É que era só virar a cabeça pra trás. O peito dele era a janela. Exato. As pernas eram as rodas. Sim. Aqui era só uma coisa com o coxigo e a roda da frente. Ele só fazia assim... Pronto. Ele virava... Exato. Exato. E o Bumblebee era um Fusca. Era uma coisa mais da época. Tinha um Transformer que virava uma fita cassete, não tinha? Tinha saído do peito do cara. Não. Tinha um outro Transformer. Um Transformer rádio. Rádio. Aí ele abria o peito, toca a fita. Saiu a fita cassete. E aí a fita virava um pássaro, um pterodátilo, sei lá. Um pouco assim, né? Era. E o Megatron virava uma arma. Isso. Uma pistola. Isso. Não faz sentido isso. Nenhum. Ele virava uma pistola no ar e dava um tiro sozinho. Não. Aquele outro atirava. O Starscream. Isso. Ele que atirava com o Megatron. Caraca. Você é o líder dos caras que precisa de um cara para te usar. Número 5. As Tartarugas Ninjas. Não. Foda. Foda. Na nossa época, velha espalha. Cara, os fenômenos. Era uma febre louca. O fenômeno que foi Tartarugas Ninjas. Era uma febre. Você já sabe. Eram quadrinhos underground. Underground. Violentos. Violentos. Era uma comédia, né? Tipo assim, uma comédia violenta. A zoar que existe. O próprio nome. Teenage Mutant Ninja Turtle. É uma zoação. E aí foi licesaço. Mora no esgoto. É. Exato. Mas ele foi licenciado. Virou um desenho para criança e... Explodiu. Adorava. 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 E o arcade da Tartarugas Ninjas que era foda. O primeiro filme foi foda. É. O primeiro filme com os bonecos. A música. A trilha sonora do filme era irada. Ninja. Ninja. Rap de gente branca. Número 4. E os Defensores do Universo. Cara. He-Man. Outra febre. He-Man. Foi uma coisa icônica. Icônica demais, cara. Porque, assim, toda criança... Foi o primeiro desenho feito de forma industrial, né? No sentido que você tinha uma animação que você usava em todos os episódios. A espada, o rolamento. Aquela chegada que ele chegava e se olhava. Aquilo era só mudar o cenário. Era ridículo. Mas, cara, He-Man era uma coisa incrível. Era, tipo assim, de todos os desenhos. Tinha muitos desenhos mal feitos nessa época. Ele também era, tipo... Triple A. Mas ele era Triple A porque ele tinha esses recursos safados aí. É, tinha. A metade do desenho já tava pronta. E os diálogos todos prontos. Porque eles ficavam parados assim. É. Eles nem puxiam direito, né? Qual o problema? Aquele plano americano aqui, assim... Mas era muito maneiro. Era sempre aquela história do esqueleto... Querendo... Ah, o desenho era sempre igual. Agora, você reparou uma coisa. A feiticeira escolheu o príncipe Adam para ser o He-Man. Certo. E ela deu a espada... Feiticeira. Não, a espada do poder. O nome é a espada do poder? É. E aí, ele se transformava em He-Man quando usava a espada e transformava o gato guerreiro e tal. Ele não era um leão de chácara do castelo de Grisco? Por quê? Não só, né? Ele tinha essa obrigação de proteger e fazia muito mal, né? Sempre chegava atrasado. Mas ele resolvia os problemas de Eternia. Geral. Geral, né? Então... Assim... E aí, eu senti um pouco de raiva da feiticeira porque ela... Ela era uma feiticeira super poderosa e ela usava um poder e ela... Ah... E aí, de uma maneira disso... Ela era tipo... Outra-Man, né? Esse bom negócio é que eu só piscar... Din, din, din... Quando a energia solar está chegando ao fim, o timer vermelho começa a piscar. E era muito maneiro porque o He-Man era uma mistura de uma temática meio medieval. Castelo, espada... Isso. High-tech. Exatamente. Com aquele veículo voador. O jet ski voador. O jet ski voador. Que eu não conseguia entender a lógica porque os caras ficavam pra trás. Isso, é. E a gente ficava segurando e aqui era... Acabou o abismo. Não tinha onde ia estar. Olha o tamanho do braço do He-Man. Ah! Tu acha que ele está com o meu pai de cair? Eu não entendi aquela coisa. Ele era uma malhação constante, cara. Ele ficava fazendo o abdômen ali o tempo inteiro. Ele ficava trabalhando o abdômen. Agora a gente tem um problema. Primeiro top 10 que a gente tem um problema sério. É. A gente já teve dúvidas, já teve impasses. Aham. Mas nunca como hoje. A gente tem 3 no top 3. Por isso chama top 3. Certo. Em que a gente não conseguiu definir o primeiro lugar. Então a gente vai aqui decidir quem é o primeiro lugar. Então vamos falar dos 3. Certo? Vamos falar dos 3. Quais são os 3? Por ordem alfabética. Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Galaxy Rangers. Qual desses é o melhor? Nossa, cara! Olha só! Vamos lá! Vamos parar um pouco! Caberno Dragão clássico que atravessou eras. As pessoas falam disso até hoje. Tanto que a Iron Studios tá fazendo action figure no Caberno Dragão. Do Caberno Dragão, exatamente. Caberno Dragão chamava em inglês Dungeons and Dragons. Ele era um desenho baseado no D&D mesmo. Tanto que o Mestre dos Magos era o Dungeon Master. Que é um desgraçado que quer matar os players. Exatamente. Tinha o Anão Bárbaro, tinha a Rogue que ficava invisível, tinha o Arqueiro Ranger, tinha o Cavalier, o Fighter com o Escudo, tinha o Mago. Tinha a Acrobata? Acrobata! Era o que? A Tiff? Não. Ela era uma Acrobata. Existe essa classe? Ah, existe. Claro que existe. No D&D antigo não existia, mas a R&D dizia. Claro que existe. Ou era Monk, podia ser uma Monk. Monk e pouca roupa. Presto a carne do meu sanduíche, pode ser um pouquinho mais passada que essa. Mas cara, era muito maneiro. E esse desenho gerou essa lenda eterna de que num tempo final foi cancelado. Eles estavam mortos, né? Uma das paradas aqui, eles estavam mortos. A história mais maneira que eu curto é, eles estavam mortos. O Mestre dos Magos, na verdade, era o Diabo, que estava zoando eles. E que eles tinham sido as crianças escrotas. E que era o Diabo torturando eles lá naquela história que eles não conseguiam sair. E que o Vingador era um anjo tentando libertar eles. Essa é pra mim a melhor história. É a maior fanfic dos anos 80 era essa. Qualquer final é fanfic. E a mais difundida é a que o Mestre dos Magos era pai do Vingador. Tinha essa história aí. E aí no final eles já falaram. É, isso é verdade. Não, isso é verdade. Eles eram pai e filho. Isso teve um episódio. Não, não teve esse episódio. Teve, teve. Eu assisti. Eu assisti. É um pai e filho? É. Tanto que ele fala assim. O Vingador foi o meu maior erro. E chora. Houve bondade uma vez no Vingador. Há muito tempo. Todos cometem erros. O Vingador foi o meu erro. Mas não quer dizer que ele era filho. Era filho. Era filho. Eles falam assim, Vingador era meu filho. Era filho. Eles falam meu filho. Levante-se, meu filho. Por isso que ele não pode ser o Diabo, né? Porque o Diabo não tem filho. Mas então, não teve final. A Xuxa enganou a gente. Ela falava que ia passar o final. E não tinha final. Você. A Xuxa enganou a gente. Você, Xuxa. Você sabia. Ela não devia saber. Ela devia já que tinha. E pô, desceu. Caralho, conhecimento de desenho de Xuxa. Era a tia Rana e a tia Barbera. E a gente acreditou na Xuxa que ia ter o final e nunca teve. Não, que isso. Não pensa isso, não. Mas é isso. Até hoje, celebrada é a foda. E é só isso. Por isso que ele não pode estar em primeiro lugar. Por quê? Porque os outros desenhos são muito mais complexos. Tá bom. Então vamos botar em terceiro lugar, cabelo branco. Mestre dos Magos, e agora o que acontece? Não sou teu pai pra dizer, mas eu sou mãe. Agora, Galaxy Rangers. Eis as aventuras dos Cavaleiros da Galáxia. Eu sou o cara que defende... Não é que eu desgote de Thundercats. Mas eu defendo Galaxy Rangers por primeiro lugar. Primeiro, foi o primeiro desenho ever a usar a computação gráfica. Por que aquele grid? Olha, aqueles computadores de bordo. Não lembra? Era um computador com 3D. Era com 3D? Era. Mas isso nem é o tchan da parada. Cara, a complexidade dos personagens... Primeiro, eram Galaxy Rangers. Galaxy Rangers. Ranger é o cara foda, certo? Quando você fala de Ranger, você pensa em quê? Chuck Norris. Sim. Walker, Texas, o quê? Ranger. E aí você tinha esses caras com uns desenhos muito maneiros, aquelas roupas muito maneiras de Galaxy Rangers, com aqueles negócios que não eram superpoderes. Eles já tinham as habilidades e aquilo só potencializava. Certo. Então tinha a menina que tinha poderes psíônicos, né? Aham. Se ele lê a mente, cacete. E tinha o cara que tinha o braço e metade do corpo amputados e reimplantados. Olha o sofrimento, olha o drama. E ele usava pra soltar o raio. Aham. E tinha o cara do computador, que tinha um computador 3D. Ah, olha só. E que falava com os apps, quando não tinha app. Ele tinha os seus apps. E tinha os cavalos robôs. Calma, c******. Mas você não vai falar do Gus? Apostos para entrar em ação. Chegou a nossa vez. Ah, o Gus. Porra, cara. Quem não queria ser o Gus, cara? Cowboy, lencinho no pescoço, cabelo arrepiado. Tipo um supla. Rebranger. E o cara tinha esse poder de shape-shifting. De mudar de forma e se adaptar pra lutar. E aí ele tinha todo um drama. Tipo, a franjola gostava do Zachary. Só que o Zachary era casado e a esposa dele era capturada. Nossa. Eu sinto que a Elisa continua viva. Ali. E aí você tinha o Gus, que era um bebê de proveta, que não tinha família e se sentia rejeitado por causa disso e nunca se sentia aceito. E ele sempre se sacrificava pela equipe. O cara abraçou a boneca das emoções, meu irmão. Ah, a boneca. Porra. A famosa boneca das emoções. Nenhum desenho tem algo tão complexo assim, uma criatura que potencializa. Como é que era a boneca das emoções? Era a geleca. Um chiclete babalú machigado. É. E com olhos. Que coisa é essa aí? É uma boneca da sensação. Quando você tocava nela, ela potencializava uma emoção. Então, no começo, tem lá o cara que eles tinham roubado e tal. Eles botam a mão do cara na geleca da boneca das emoções. Não, não, não. E ela faz o medo dele aflorar de uma falsa síndrome do bônico. É isso, hein? E o cara fica fudido. E aí ninguém podia tocar na porta da boneca das emoções. E era um item raro que estava sendo roubado, que queria ser colecionado, não sei o que lá. E aí no final a boneca das emoções vai cair num dos Rangers. E aí fudeu. E esse cara que tem esse poder de adaptação. O Gata. Porque a mudança de forma dele não é de disfarce. Ele vira pedra, vira anfíbio. Ele se adapta. Ele abraça, ele pula e abraça, cara. Ele não toca, ele não faz assim, ó. Ele nem pula a batata quente, não. Nico, não, não. Ele absorve tudo. Ele... E a cena é foda, ele pula, agarra, e aí você fala, fudeu, caralho, o cara vai morrer. E aí no final está de boa aqui. Como você está se sentindo, Lourinho? Como me sinto? Me sinto... Formidável. Olha aí. Melhor desenho ever. Isso sem falar nos cavalos robóticos que vibrava a cara. Sem falar nos vilões, sem falar nas naves. Sem falar naquele clima pesado. Era um desenho que não era alegre. Ele era pesado. Era um desenho que você fala, caralho, meu irmão. O que é isso? Agora eu vou para a escola? Como? Como ir para a aula depois que o Gunza passou a boneca da emoção, cara? Eu é menino. Defende o teu Thundercat aí. Thundercat. O maior ícone dos anos 80, caralho. Primeiro, para começar, a abertura de Thundercats é algo inacreditável até hoje. Thundercats! 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 Thundercats are on the moon. Thundercats are loose. Feel the magic, hear the glory. Thundercats are loose. A primeira animação... O Galaxy Ranger também. A gente viu... Não, não, não. O Galaxy Ranger. Cara, mas... Galaxy Ranger! Espera aí. Não, não, não é eu. Pelo menos para mim, Thundercats é a primeira vez que eu, sem entender o que eu estava vendo, eu vi a câmera em uma animação em movimento. Sim, era foda a animação. Porque eles pulavam e a câmera chegava perto e ia para trás e tal. Era foda. O Tigre, quando ele pega as boleadeiras dele na abertura do desenho, eles não faziam isso. Porque, porra, não tem dinheiro que pague. Porque a abertura você faz uma menção. Exatamente. Mas quando ele pega a boleadeira dele e joga a câmera... Eu não entendo ainda como é que é o movimento para você. Você conseguia sentir... Era felino. Exato. Exato, cara. E a música? A música. O que é essa música? Bom, e é essa história do meio Superman, né? Meio o planeta vai explodir e aí os Thundercats são uns... Eles não usavam roupa e eles não tinham sexo. Mas eles tinham usavam cinto, né? Só cinto. Qual é a dessa de você só usar cinto? Porque você, cara, você precisa de bolsos. Vocês precisam carregar as coisas. Olha só. E aí se você é um pelado? Exato. Mas então, os Thundercats, eles, como eles eram felinos, eles só tinham cinto. Afinal de contas, né? Felinos não têm pênis, né? Eles não tinham sexo. Não têm pênis nem invadindo. Eles não tinham pênis. A Chitara não tinha mamilos, então ela não precisava cobrir. Não, eram... Eles fugiram com o Jaga numa nave, o planeta é destruído, e eles se congelam, meio alien, né? Eles se congelam e chegam no terceiro mundo. Eles não se congelam, eles entram em hibernação. Em hibernação, mas não, mas eles se congelam por... É congelado? É, porque o que acontece? Tem uma rachadura na hibernação do Lion, e o Lion, que era uma criança, cresce. Eu entendo. Eu cresci? Mas então... Fica adulto. Mas era uma rachadura mesmo? É alguma coisa assim. Dá pau. Então, essa que é a questão. Eu lembro que dá pau, mas acho que foi o Jaga que fez de propósito, porque o Lion tinha que ser o líder. Porra, mas que zoeira. Acabou com a infância do mundo, né? Acabou com tudo, né? Porque o Lion... O mó mó gigante. A graça era que o Lion... Que em inglês é Lion-Ow. Que em português ia ficar uma... Realmente ia ficar uma merda. O Lion... Em português seria Leão. O Lion era o líder. E... Porque sim, né? Porque ele era o herdeiro de Tandera, não era? Sei, Lion. Tandera acabou. Mas o código de Tandera viverá enquanto você, o senhor dos Thundercats, levá-lo em seu coração. Então... É, tá. Mas então... Bom, o Lion... O rei criança. Ele era o herdeiro de criança? Eu acho que... O herdeiro de Tandera? Deve ser. Por quê? Porque qual seria a importância de pegar a criança e botar... Você é o líder. Toma. Você é o novo xerife. Então, ele era o herdeiro. Porque pra mim o líder tinha que ser o Tigre. Então, mas essa que é a graça. O líder, a criança, nunca ouviu o adulto. Imaturo. E os outros, todos ajudavam ele. Mas mesmo assim ele tinha que ser o líder. Eu, Lion, senhor dos Thundercats, proclamo! Com a ajuda de vocês, é claro. Mas é, cara. Era incrível. Eles montam uma puta base só com sucata de nave espacial. Parabéns. Chupa Matt Damon. Chupa seu plantador de batata de merda. A toca dos gatos era uma coisa incrível. Era inacreditável. Era melhor que a nave. Era? Não, porque eles não montaram só a toca dos gatos, que era um negócio inacreditável. Eles montaram o... Eles não. Eles não. O Pantro. O Pantro, é. O Pantro era o Tec. Ele montou o Thundertank, amigo. Exatamente. Que não veio o Thundertank na garagem. Ele fez o Thundertank. E você construiu só com a sucata que apanhou da espaçonave. Salvei. Com o equipamento que salvei da nave. Mas todo um conflito dos mutantes e o Munhá. E era uma maneira que... Munhá era uma parada que... Eu me fez criar um paradoxo mental. Quando era que ele falasse que o Munhá era o de vida eterna. Porque enquanto existir o mal, o Munhá viverá. E eu falo assim... Não adianta. Nunca vai morrer. Exato. Você pensa que pode destruir Munhá? O mal sempre vivo não vai conseguir. Menino. O mal sempre vivo? Essa criatura não é mortal? E era maneiro que... Eles só tinham uma fraqueza que era ver a própria imagem. Muito maneiro. E aí volta e meio lá e eu mostrava. Assim, eles eram meio burros. Exato. Roupa de espelho. Roupa de espelho. É isso. Todo mundo com espelho no peito. Exato. Tinha que ter sempre aquele negócio de... Ah, na hora que ele ia morrer... Mas cara, era um desenho incrível com... Também essa mistura de coisas medievais com tecnologia. Você é nada de medieval. Nada. Espada de cera? Boleadeiras? O bô da chitara? O chaco do... Você não é medieval? Não, são armas... Armas de dante. São armas até hoje. Sim, mas eles não estavam de arma laser, essas porras. Eles não estavam... Cara, era... Não estavam de arma laser. Lion pegava a espada e fazia... Mandava um raio. Incrível que era o episódio que a espada de Jesus era quebrada. Queria ter que reforjar por... Cara, você fica na merda. A espada está partida em dois. O poder da espada, Lion. Verifique se está funcionando. O poder da espada justiceira não era tão grande. Ele via além do alcance e ele chamava os Thanos. E soltava o raio da morte. Não era tão grande. Não, não era... E encolhia para guardar convenientemente. E olha, em todo episódio do Thunercats tinha um momento que você espera que ele vai chamar. Que ele vai chamar. E é muito bonito. Porque no final de contas ele é um merda que não resolve nada sozinho. Mas a união dos Thunercats é cada parada. E eu sempre gostava porque ele tinha duas formas de chamar. Uma que era... Thunder. Só apontando para cima. Thunder. Thunder. Thunercats. Thunder. 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 E outra que ele fazia uma dancinha. E eu ficava sempre... Sempre que ele botava para... Ah, não. Maneira é com os movimentos, cara. Faz os movimentos sempre. Vocês já fizeram essa animação. E eu sempre imaginava. Será que eles gravavam algum poder, um boost extra? Porque o olho deles brilhava. Acho que tinha uma ingestão de adrenalina. Sabe qual é? É, né? De gato e eles... Eu acho que sim. Eu só não entendo. Que era chamado do rei, né? Chamado do rei. Sou o rei... É escroto se parar para pensar. Me meti numa confusão aqui. Sou o rei. Tô na merda. Vem agora. Thunder. 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 Thunercats. Oh. Foda-se. Para o que você tá falando. Afinal, é isso, né? Para você, construtor, você menina que corre, você menino do chicote, claramente homossexual. Tigre. Para duas irmãs, para todo mundo, para me ajudar. É, foi. Eu reto em perigo. Precisa, o cara não resolve nada sozinho. Precisa de todo mundo para salvar o cu dele. Diferente do Gus, que sozinho salva o cu de todo mundo, amigo. Eu, se fosse um Thundercat, amigo, na terceira vez, eu ia juntar o pessoal e falar assim, gente, vamos fazer o seguinte, a próxima vez que esse filho da puta mandar um Thunder, 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 vamos ficar de boa aqui. Quem acabou se formando, nunca mais vai chamar. Porque esse merda morre, a gente compra um monte de espelho, bota aqui em volta, está resolvido, a gente fica aqui comendo frutapão, fica nanice, nanice. Ninguém vai invadir a toque do gás, a gente fica aqui lambendo a própria virilha, cuspindo bota de pelo, vai ser show. Perguntinha da semana, jovem nerd. E aí, quem ficou em primeiro lugar? Galaxy Rangers ou Thunder Cats? E por quê? Ah, bora. A Xirra veio depois, com a versão dela, ela era uma irmã, exatamente. Olha como você andou para trás. Eu não andei para trás. Caraca, caralho, como é que eu estou olhando para cá? Porque acho que eu estou olhando para trás, eu fico querendo olhar para o lado, do que eu estou olhando para trás. Vamos lá. A Xirra era irmã...